Bom galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí. Hoje um vídeo de dicas para vocês. Vou dar dicas de como ganhar melhores missões para fazer na Exoterra e no Submundo. Bom, aqui no Submundo já estou com as missões concluídas, certo? Eu faço 3 missões a 97. Então vamos coletar aqui. Geralmente eu ganho 32 almas por hora, né? Posso ganhar mais a 10 almas. Vamos botar aqui. Então eu faço a missão 93, a missão 65. Vamos ver quantas almas deu. Deu 10 almas. 20? 20 já. Isso em 1 hora. 54 minutos usando o dragão de cara. E também aqui na missão 112 eu garanto... A missão 112, gente, é a melhor missão de 1 hora do jogo. Me deu 12 almas, mas às vezes me dá 15, 13. Então nessa rodada aqui de 1 hora eu ganhei 32 almas. Se a gente for contabilizar em um dia, em um dia não, né? 10 horas 320 almas. Fora o renome. Então, gente, se vocês forem fazer missões, eu recomendo a 112 do Submundo. Isso aqui é para o Submundo. Lembrando, eu vou fazer para a Exoterra logo, logo. Nesse mesmo vídeo. A 112 você bota aqui, ó. Não se esqueça de... A 112 precisa de pessoas do círculo, né? Mas não precisa de bônus aqui porque eu já consegui 16 almas aqui também na missão de 1 hora. Não se esqueça de usar o dragão de cara para reduzir o tempo de missão, certo? Então, de 1 hora a missão cai para 54 minutos. Isso é muito bom, então menos tempo aí. Ah, mas eu preciso, por exemplo, fazer a missão e ficar no jogo? Não, gente. Você bota a missão de 1 hora, sai do jogo. Quando estiver pronta, você entra e coleta e fica fazendo isso. Não é preciso você ficar 1 hora no jogo, certo? Aqui eu faço a missão de 65 por quê? Porque como eu tenho na Jade, eu ganho o bônus. Então, a chance de eu ganhar coisa melhor é muito melhor. Então, às vezes, essa missão me dá 11 almas, 13 almas, dependendo. O padrão sempre é 10 na 65. Essa é a segunda missão que eu faço de 1 hora. Então, a melhor forma de ganhar alma, gente, é fazendo missão de 1 hora. Não tem jeito. É a missão de 1 hora que você tem que fazer para você ganhar almas. Claro que essa aqui é para a gente que tem o submundo desbloqueado. O submundo, infelizmente, não é um mapa que foi feito para iniciantes. Como eles próprios falaram, é um mapa mais para veterano. Quem tem carta diamante no X fica mais fácil. Então, aqui na primeira leva, eu faço a missão 97, missão 65 e a missão 112. O jogo até travou aqui nesse frame, ó. Ô, coisa boa. Espero que não tenha crachado o jogo. Beleza, desbugou. Tá horrível isso, mano. Então, as missões 65, as missões de... 97 e a missão 112 são as missões que eu recomendo. Aqui eu faço a missão 97, por quê? Como eu tenho o sector, que é o bônus, então me garante aí a chance de conseguir coisas melhores. Outras coisas. Quando você for dormir, certo? Você põe missão de 8. Missão de 8 que eu recomendo é a missão... É a missão 114, certo? A missão 114, a missão 75 e a missão 84. 114, 75, 84 são as missões de 8 horas. Lembrando, não se esqueça de usar o Dragão de Caro, que de 8 horas vai cair para 7 horas e 12 minutos. Então, quando você acordar, você tem mais ou menos, em média, umas 80, 90 almas já de boas e muito renome. Então, uma boa forma de farmar no submundo. Essa é a minha dica. Então, vamos para a exoterra, ok? Vou dar dicas no mapa da exoterra. Vamos lá. Bom, galera. Já aqui na exoterra, certo? Eu dou dica para fazer a missão 21, a missão 39 e a missão 49. Então, na exoterra, é essa a dica que eu dou para vocês fazerem missão. Eu não faço missão na exoterra, óbvio, porque eu ganho mais almas no submundo. Certo? Vamos coletar aqui. Missão 21. Missão 21 deu 9 almas, ok? Missão 39 deu... Vamos ver aqui. Mais 9 almas. Muito bom. E a missão 49... Mais 9. Então, a gente conseguiu aí 27 almas nessa hora. Então, gente, isso aqui é muito bom. Para quem não tem uma submundo, mas ajuda demais, ó. 27 almas por hora em 10 horas são 270 almas. Então, o que você vai fazer é só botar as missões. Certo? Sai do jogo. Daqui a uma hora você entra de novo e coleta. Fica só nisso. Não é preciso você botar as missões e ficar dentro do jogo, não. Bote as missões. Daí, quando você for coletar, entre, colete e coloque de novo de uma hora. Quando você for dormir, você faz missões de 8 horas, né? Eu recomendo aqui a missão... Deixa eu só lembrar aqui de cabeça. Você faz 3 missões de 8 horas. Você faz aqui a 62, que é boa. Certo? A 62... É que eu não lembro de cabeça, que são muitas missões. Você vai fazer missões de 8 horas, que tenham, pelo menos, dificuldade alta. Que é a chance de ganhar spoiler maior. 62... Deixa eu ver outras aqui pra você. Tem essa aqui também. A 33, que é boa pra fazer. Então, procure fazer missões que tenham dificuldade alta e que mostrem aqui. 23 almas em 8 horas. É muito bom. Então, essa aqui é muito boa. A missão 33, certo? Então, procure fazer missões de dificuldade alta. Lembrando que, quando a maior dificuldade, é mais difícil de concluir, certo? E também, você pode fazer... Deixa eu olhar aqui. Que são muitas missões. Eu não lembro de cabeça. São 64 missões, velho. Você pode fazer também a missão 40, a 33... Você pode fazer... Faça 40... A 33... E a 41. 3 missões de 8 horas boas. Além disso, você tem chance de ganhar o Triborg Syrax na 40. E na 41, o Triborg Sector. Lembrando que, não é garantido que você vai ganhar. Tudo que tá mostrando aqui, é recompensa potencial. Como assim? Pode você ganhar ou não. Mas a chance de você ganhar isso é raro. Quase baixa. Muito baixa a chance mesmo. Mas, não se esqueça de fazer. Quando você for dormir, bote a missão 33, 40, 41. Que fica muito bom. Então, aí você pode ter a sorte de ganhar o Syrax e o Sector. Então, são as 3 missões que eu mando pra vocês. São essas. É a de 1 hora, 21, 39. E a missão 49 pra de 1 hora. Então, aí você pode ganhar 27 almas por hora. Então, você fica só fazendo isso toda hora. Que você vai conseguir muitas almas aí. Questão de tempo, óbvio. Tem que ter dedicação. Não adianta. Não tem uma forma de ganhar 100 mil almas num dia e nenhum segundo. Então, saibam disso. Certo? Então, esse dia eu trouxe o mais um vídeo pra vocês hoje. Dicas aí de como ganhar almas nos dois mapas. Certo? Eu botei aí o mapa da Exoterra. E também o mapa do submundo. Pra quem já tem. Missão 112 no submundo. 65 e a 97. E na Exoterra, missão 21, 49 e 39. Lembrando, são as missões de 8 horas. Que eu falei pra vocês. Não. Essas foram as missões de 1 hora. Então, quando vocês forem dormir, vocês fazem missões de 8 horas. Ou de 4, dependendo. Certo? Então, uma boa forma de ganhar alma aí pra vocês. Mais uma dica pra vocês aí. Pra ganhar alma no jogo de uma forma bem fácil e rápida. Certo? Se você não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar um like. Ajuda demais. Compartilha aí esse vídeo. E diga nos comentários aí. Quais as missões que você faz. E qual mapa que você tá. Certo? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.